O que é pra vocês? Fala pra vocês. Como você tá fazendo a música? A música que você não ensaiou, tá fazendo aqui. Além de você ser do Sul e do Sul, geralmente, não é praticamente 100% só. Vamos mostrar. O nosso não quero dar os parabéns, 10 não, 20%. Parabéns pra você, tá? Você é cantor de samba profissional, tá? Fala bem pra você, meu coração, tá? Aê! Obrigado! Obrigado!